Item de número 6, processo 48.500.000.346.2016-79 Trata-se da 2ª Revisão Tarifária Periódica da Cooperativa de Identificação e Desenvolvimento Rural Centro-Sul de Sergipe Limitada, a Cercos, a vigorar a partir de 29 de abril de 2016 Relator ao diretor André Peptoni da Nóbrega, em virtude da ausência dele em razão de viagem de férias O voto será lido pelo diretor José Jurosa Júnior Contrato de Permissão nº 9, de 2008, regula a exploração do serviço público Distribuição de Energia Elétrica na área de permissão da Cercos Define que a 2ª Revisão Tarifária Periódica deve ser processada em 29 de abril de 2016 E a Resolução Normativa 107, de março de 2016, aprova o submodo 8.4 da revisão de 8.1, 8.2 e 8.3 do ProRet Que define as regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias do serviço público Distribuição de Energia Elétrica em Minuta, o termo aditivo ao contrato de permissão E pela nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar o novo termo aditivo ao contrato de permissão Ficando livre para definir a parcela B, em conformidade com a metodologia do ProRet 8.4 E manter as tarifas definidas no ProRet 8.1 A Resolução 704-16 estabelece a prorrogação do processo de revisão tarifária Que ocorrerem até 120 dias, contado a partir da data publicação da norma A Resolução Homologatória 2.068, de abril de 2016, prorroga as tarifas da CERC Até o processamento em definitivo E a CERC optou por não celebrar o termo aditivo contratual E permanecer com a tarifa fixada pela ANEL, seguindo a metodologia do modo 8.1 Desta forma, foi encaminhada as permissionárias do Ofício Circular 35, de dezembro de 2016 No qual foi solicitada a informação inicial para subsidiar o cálculo da revisão tarifária E a SRD, mediante nota técnica nº 5, de 17 Informou os níveis de perda em relação de energia medida Na quinta reunião pública ordinária da diretoria, de 4 de fevereiro de 2017 Decidiu por instaurar a audiência pública nº 5 Entre 16 de fevereiro e 31 de março, por intercâmbio documental Para obter subsídio de informações adicionais A fim de aprimorar a proposta referente à segunda revisão tarifária periódica da CERC Essa audiência pública não recebeu contribuições E a SGT, mediante nota técnica nº 91, de 17 Submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão tarifária da CERC É o relatório, a Procuradoria já se manifestou Então, a revisão tarifária periódica distribuidora Compreende o recalgo do reposicionamento tarifário do fator X Da nova estrutura tarifária E o reposicionamento tarifário calcular para a CERC Conduz ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor em 19,58% Sendo 10,2% em média para os consumidores em alta tensão E 19,93% em média para os de baixa tensão Conforme tabela 1 E a diferença entre os efeitos de alta e baixa tensão Decorre da nova estrutura tarifária definida no momento da revisão tarifária Que impactou mais intensamente os consumidores de baixa tensão Pelo fato do custo da expansão ter aumentado mais nesse nível de tensão E os fatores considerados na revisão Por efeito médio a 19,58% Decorre da atualização dos custos da parcela A e B Conforme calculado pelo contrato de permissão Da inclusão dos componentes financeiros apurados na atual revisão tarifária Para compensação nos 12 meses subsequentes E da retirada dos componentes financeiros estabelecido no último processo tarifário Que vigorar até a dada revisão em processamento E desse modo o efeito tarifário médio a ser percebido pelo consumidor em 19,58% E ele representa a conjugação de três movimentos tarifários assim explicitado 28,49% resultando da atualização das parcelas A e B A inclusão dos componentes financeiros apurados para o atual processo tarifário em menos 3,33% E efeito da retirada dos financeiros considerado no processo ordinário em menos 5,58% Que pode ser demonstrado conforme o gráfico abaixo Que é o gráfico 1 E a tabela 2 Ela apresenta os itens de custo que conduziram a efeito médio Para chegar-se a esse valor de 19,58% Que relativamente aos custos da parcela Destaca-se os encargos setoriais na avaliação negativa de 24,93% Em comparação ao valor do último processo tarifário Correspondendo a um efeito de 1,38% E ressalta que a avaliação de menos 32,32% Da conta CDE correspondendo a redução média de menos Ponto 94 por conta da diminuição do valor unitário do encargo E na data desse processamento a revisão tarifária de 16 da CERC Então vigente o decreto 4.541 de dezembro de 2002 Que disciplinava a aplicação de desconto e compra de energia para as permissionárias Também definia a retirada a partir da segunda revisão tarifária em 25% ao ano E o decreto 9.022 de março de 2017 Revogou o decreto 4.541 de 2001 No seu parágrafo 2º do artigo 8º Que traz o comando que até a início da subvenção da CDE Para compensar o impacto tarifário da reduzida Densidade de carga do mercado superativo de edificação ronal O desconto vigente na tarifa de energia elétrica Aplicada no suprimento das cooperativas Concessionárias ou permissionárias Ser reduzido a partir da segunda revisão tarifária periódica Da concessionária ou da permissionária em arrasou de 25% ao ano Assim, no processo atual que corresponde à segunda revisão tarifária Está sendo reduzido o desconto aplicado em 25% conforme a tabela 3 Que no caso do nível A4 O desconto anterior é 71,65% e agora é 53,74% Isso diminuiu para a revisão tarifária com 10,97% Isso contribuiu para a revisão E a diminuição do desconto a partir dessa revisão corresponde a um efeito de 10% A diferença entre o efeito final e a redução do desconto Deve ser a alteração do mix de energia Observe que o gasto com o transporte de energia Contribuiu para um efeito de menos 0,23% na revisão O qual decorre da avaliação dos valores da custos da distribuidora Quanto à parcela B Que compreende os custos relativos à atividade da distribuição de energia elétrica Trata-se basicamente dos custos operacionais Da remuneração e da depreciação do investimento Calculado obedecendo a metodologia do PRORET 8,1 Conforme a fórmula abaixo E a parcela B Expressa pela soma dos componentes de acima Resultou em R$ 4.441.883,84 Fora a fase de oscilação de 30% Para a parcela B do processo anterior Limito definido no PRORET detalhado na tabela 4 Está aí Que no caso o valor presente é de R$ 3.155.330,23 E no que diz respeito ao componente financeiro para o próximo período tarifário A avaliação foi negativa de menos 3,33% Destaque-se o financeiro de retenção pela distribuidora de recursos Provenendo da aplicação de bandeira tarifária Convertido na conta bandeira Cuja reversão correspondeu a menos 4,88% nesse processo E quanto ao fator X Que são definidos no momento da revisão tarifária Nesse caso o componente PD Para inspecionar o valor fixo de 1,15 Quando o fator T depende da relação entre a parcela B Atualmente vigendo a tarifa e o novo valor calculado Resultando nos percentuais da tabela 5 Que no caso o PD é 1,55 O componente T em 2% E o fator X então chega a menos 0,85% E os gráficos 3 e 4 Mostra a composição da receita com tributos Que no caso dela O custo da distribuidora nesse caso é 65,4% O custo da transmissora em 8,4% O da energia em 20,2% E os encargos setorais em 3,1% E os ICMS, PIS e COFIN Vai dar 3,6% E o gráfico 4 Mostra a evolução da tarifa B1 da Cercos Que está agora em R$ 546,46 Bastante acima da tarifa da sua supridora Energiza Sergipe que está em R$ 432,00 E o valor da Eletrobras a ser repassado Para a Cercos Em relação a competência de abril 16 a margem 17 É de R$ 40.886,67 Essa revisão No caso da prorrogação Produz efeito a partir de 29 de abril 16 Como se trata do processo postergado As diferenças de receita com as tarifas prorrogadas Que deveriam ser aplicadas Resultando nesse processo Não serão consideradas no próximo processo tarifário Sobre as tarifas de suprimento Em cargos setoriais Os valores postergados não serão refaturados E as eventuais diferenças Entre os valores contidos Nesse processo E os pagos pelo permissão Também serão ajustados no reajuste de 17 E o ajuste dos valores previstos Realizados na subvenção Se der entre abril de 15 e março de 16 Também entregarão o processo do EMI 17 Então a partir dessa argumentação E das considerações apresentadas No processo em tela Voto no caso Diretor André Pela emissão da resolução homologatória Conforme nuta anexa Para homologar A revisão tarifária periódica De 16 da Cercos A vigorar a partir de 29 de abril 16 Conduzem efeito médico A ser percebido pelo consumidor Em 19,58% Sendo 10,2% Para os conectados em alta tensão E 19,93% Para os em baixa tensão E fixar as tarifas de uso E de energia Relativo ao suplemento da Cercos Pela supridora de energias Sergipe Firmar o valor das cotas da CDE E do Proinfa Homologar o valor mensal Do recurso da CDE De R$ 40.886,67 E repassar pela Eletrobras da Cercos Em modo a custear os descontos E retirada da estrutura tarifária Além de fixar os componentes PD e T Do fator X Respectivo em 1,15% Em menos 2% E determinar o referencial regulatório De perdas de energia Em 11,36% Para os reajustes tarifários 17,18,19 É o voto do diretor André Em discussão Em votação Eu voto com o relator Eu também voto com o relator Eu também voto com o relator Eu voto com o relator Proclamo que o diretor Então decidiu por homologar A revisão tarifária periódica 2016 Da cooperativa de eletrificação E desenvolvimento rural Centro-Sul de Sergipe Cercos A vigorar a partir de 29 de abril de 2016 Que conduz ao efeito médio A ser percebido pelos consumidores De 19,58% Sendo 10,20% Para os consumidores conectados Em alta tensão E 19,93% Para os consumidores conectados Em baixa tensão Fixar as tarifas de energia E de uso Do sistema de distribuição Relativo ao suprimento Da Cercos Pela Supridora Energiza Sergipe Firmar Firmar o valor Das cotas anuais Da conta de desenvolvimento Energete CDR Fixar E do programa de incentivo A fontes alternativas De energia Proinfa Homologar o valor mensal Dos recursos Da CDR De pouco mais de 40 mil reais A ser repassado Pela Eletrobras Acerco De modo a custear O desconto Retirado da estrutura tarifária Fixar os componentes PD e T Do fator X Em 1,15% Para o PD E menos 2% Para o T Fator O componente T Do fator X E por último Determinar O referencial Regulatório De perdas De energia Em 11,36% Para ser utilizado Nos reajustes tarifários 2017 18 e 19 Próximo item Próximo item O que é isso?